Se você conseguir liberar o escudinho pra nós, eles agradecem, tio. Eu tava tentando calcular isso. E o Toba também. Ah, eu tinha que mudar um pouco minha classe de titã, que tava com agilidade por causa das naves. Então, né? Tipo, fazer cagado não dá certo, né? Ah, detalhe. Só acho, né, gente? Só acho. Fazer cagado é muito desligado. No meio, então, eu vou colocar um escudinho pra trás dessa pedra. Pedro, deu pra pegar a ideia? Aham, entendi. Só a qualquer hora que a gente tem que se proteger na pedra mesmo? É a hora da luz. Não, a hora que ele terminava ele dá dano, que ele dá luz. Tá. Tu lembra que tinha uma hora que ele disparava uma luzona? Sobe aí. É, eu não vi essa parte. Eu subi. Eu subi no meu. Tá bugando. Não, não foi. É, não, já foi. Tá lá, é. Tô só sendo atibélico. Morre, diabo. Ô, diabo. Ô, diabo. Nossa, ficou tudo ruim pra ver. Eita, caí. Eu vou, eu vou da cara. Eita, caralho. Eita, caralho. Vai lá pro outro lado, vai, vai lá pro outro lado. E aí, mataram os seus cavaleiros? Aham. O nosso chegou agora. Marqueiro. Vai, Pedro. Oi. Você que veio isso? Vai pra bola. Meio, 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 meio. Começou. Deixa que eu vou, Cadu. Deixa que eu vou. Beleza. Cadu, vai. Vai de vocês. Ah, começou comigo. Direito. Então vamos pra lá, vamos pra lá. Vai pro do Lucas. Aí, tem escudinho atrás, tem escudinho atrás. Eu esqueci de passar no escudinho pra dar mais dano. Eu vou morrer daqui a pouco. Olha o escudinho, olha o escudinho. Só 20 reais. Eu vou morrer daqui a pouco, mas também não leva. Saco de rola, saco de rola. Frisquinha. É só o problema dessa arma aqui, é que como eu peguei ela ontem. Ó, vai acabar. Essa é a última. Ela não tem o perk direito aí. Não, não. Foi bom, foi bom agora. Foi bom, Deus. Que ótimo. Foi delicioso. Esponde atrás da pedras. Esponde atrás da pedra. Pedra, pedra. Cadê a pedra? É a porta da pedra. Pedro, fica na sombra. Fica na sombra. Não, volta. Meu Deus, ele foi na pedra. Ai. Bora, volta pro nosso lado, Pedro. Vamos voltar pro nosso lado. Tá. Não, é que eu não vi onde que é a pedra naquele lado lá. Ela tava gigante na sua frente. A gente perdeu nossa proteção. Eu não sei, cara. Eu tava procurando a sombra. Não vi nada. Boa. DPS foi bom. Foi. Dessa vez, Fred. Perdemos nossa proteção. Não, não mata esse não. Opa. É, esse foi bom porque ninguém morreu. É simples assim. Exatamente. É muito melhor quando ninguém morre. Teoria do B está errada. Completamente curada. Que é melhor a galera ir morrendo pra usar todo o treco do escudo. E aí vai ficando até o último. Véi, não faz sentido nenhum. Teoria do B. Não tem lógica. Não tem lógica. Faz do dia. Faz do dia até lá no grupo. Fuck the logic. Fuck the logic. Fuck the logic. Fuck the logic. E aí, nossos bruxos foram pra lá. Eu já matei. Ah, tá tranquilo. Que pena que elas não vieram. Deixa eu só cair. Vem, cavaleiro. Vem, cavaleiro. Vem, cavaleiro. Por favor. Vem. Vem, cavaleiro, tá? Vem, cavaleiro. Nossa, nasceu também. Pula aqui, seu cuzão. Foi. Não se ofende, não. Todo mundo morreu. Todo mundo matou. Todo mundo morreu. Não. Calma, que daqui a pouco. Tá morto. Você sobe lá ou subou lá? Como é que vai? Então vai, meio. Isso, isso, isso. Você sobe lá, Cadu. Beleza. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Tá com o Pedro. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. É o mais difícil. Esquerda, esquerda, esquerda. Mas é melhor isso agora e ficar mais fácil no meio. Tá bom, tamo indo. Caralho. Como que eu morri? Tá com o que? Tá com o Diego? Tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Revive aqui, revive. Ô, boss, não atira. Por que você foi imune? Foi imune. Eu morri. Fica perto do Diego. Fica perto do Diego. É, o Diego. O Diego. Caralho. Eu não consigo meter um clube de tiro no, filha da puta. Essa daqui é a última, hein, galera. Claro, cuzão. Ó, eu tô... Alguém me revive aqui, já. Aí, agora se esconde. E aí, foi bom? Tá aqui. Não. É pra tirar metade da energia dele. Não, menos da metade. É, mas... Meta um terço. Mais da metade. A gente vai matar, a gente vai matar. Relaxa. Só pra continuar assim, galera. Ainda tem mais dois rounds ainda. É. A gente passou assim, mas... Estamos comandando... Agora é decaído. Oi? Me deixa. Me entenda e me deixa. Me deixa. Me deixa. Me deixa. Me deixa, me entenda. Alguém, deixa eu pegar. De amor, não de crítica. Chogar dele no decaído aqui. Alguém avisou? Alguém avisou que os decaíram, que era pra vizinho? É. Tô lá na terra, opa. Tô lá na terra. Nossa, acho que alguém falou da gente, ó. É. Opa, cavaleiro. É um cavaleiro aqui. A orelha tá quente, né? Tá falando da gente. É. Foi, matamos o nosso. Ai, ai, ai. Já foi. Ô, 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 Lucas, dá uma olhada aí pra eu pegar a bala. Vai, meio, 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 meio. Feche, feche, feche. Estamos prontos. Beleza, peguei bala. Me ensinou. Vai, Cadu. Nossa, eu já vi. Já tô aqui, velho. Eu tô indo. Vai, Pedro. Tô indo. Ai, ai, ai. Foi, foi, foi. Vai, pega de novo. Desce pro meio, Pedro. Desce pro meio, desce pro meio, desce pro meio. Aí, tá. Aí. Dropa aqui, dropa aqui, dropa aqui. Ai, que delícia, cara. Ih, escutinho. Ai, caralho. Imune, imune, imune. Pra quem? Pra quem? Passou pra mim. Passou, não pra mim. Então presta atenção, Cadu. Tem um ali. Tamo no X3. Porra, e o que aconteceu com o meu radianço? Que não carrega essa bagagem. X2. Ai, alguém entrou na frente dos meus tiros. X. Da dano nele, Pedro. Ah, caralho. Alguém pra minha frente. Bom, tamo no final. Ah, deu, deu, imune já. Já, acabou. Ah, cadê a Pedro? A gente ia viver. É, não. É só o Pedro da velha. Agora é meio, é. Agora vai descer pro meio e dar dano, quando rolar a parada. É. Rolar a parada. É descer pro meio e dar dano. Tá bom. Isso é que manda, gente. Vamos arreviar de todos que manda. Isso. Por isso que o Gabriel falou pro primeiro que eu não ia comer. Eu só segui, eu sou tipo... Capitão, sacou? Eu só repito o que o General fala. Gabriel falou, vai pro meio. Eu falei, vai pro meio. Vai pro meio. Vai pro meio. Beleza, vai lá, ó. Capitão. Vai, Capitão. Vai capetar a coisa. Cadê? Ai. Não, agora não precisa nem ir pra baixo nem a parada. Vai aparecer brilhando na cara de todo mundo. Tá, e o que eu faço? Não encontro nada. Não encontro nada. Por enquanto é matar os mobs e fazer... Esperar a tida aparecer. Gente. Gente. Ah, agora sim. Mas... Nossa, que demora. Agora apareceu. Essa última... Aparecida do... Essa última parte do escuro, todo mundo atirou tudo que tinha na mão no maior desespero, velho. Nossa. Nossa, o cavaleiro morreu. Mas olha, eu que dei que conseguir dar um tiro e... A sequência vai começar. Vai, Cadu. Começou. Começou com o Cadu. Vai, Cadu. Não, nossa. Calma. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Já tô... Tô aqui ainda. Tô aqui ainda. Não aconteceu nada. Vai, Luca. Não, Luca já tava aqui. A gente foi o primeiro. Começou com a gente, porra. Então tá com o Ilson. Tá com o Ilson. Vem. Tá com o Ilson. Vem, dá dano. Blades of Femmina. Ah, eu ganhei uma espada. Lâmina da Fome. É uma parte da... É uma quest. Ah, dois negócios roxos aqui. Ih, eu ganhei nada. Ganhei metralhador de novo. O que mais? Não, cai umas coisas aqui em cima. É, as armas dele. Ah, tá. Ah, ganhei runa de quadro. Ah, você fez um corpo. Ganhei nada. Ganhei nada. Ganhei nada. Vai ter uns engrama azul aqui. Nossa, ganhei nada, cara. Que dó. Nossa. Tipo, ganhei nada. Nossa. Não vou nem o país. Ah. Dá um juro. Ah, é. Tem, é. Justamente. Ótimo. É a jornada dessa bagaça aqui. Vou poder botar uma bazuca. Presente. Bora, simbora, simbora. Vamos embora, simbora. Essa funciona? Você segue? Uhum. Uhum. Eu não diria, hein? Não, não. Ganhei uma... Ganhei uma... Uma bazuca de presença. Então, tá bom. Vamos fazer um que segue presença. Vamos fazer uma bazuca. É 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 um bazuca. Tem. É um bazuca. É um bazuca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.